Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Humberto e nós estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar situações problemas envolvendo a adição. E o objetivo da nossa aula é resolver problemas envolvendo a adição com números naturais. Esse objetivo, ele está relacionado a seguinte habilidade, resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. E antes de iniciarmos os nossos problemas, nós vamos retomar as ideias iniciais, as ideias principais sobre adição. Então nós podemos dizer que a adição é a operação responsável por unir, agrupar ou juntar determinados elementos. Dessa forma, a adição está relacionada a reunir, juntar, acrescentar, comparar, transformar e ordenar. Essas ideias da adição, elas estão presentes nos problemas matemáticos que nós resolvemos no nosso cotidiano e também aqueles problemas que nós resolvemos na escola, relacionadas que envolvem, melhor dizendo, a operação de adicionar. Então vamos praticar. Nós temos aqui o nosso primeiro problema e diz o seguinte, para uma excursão ao museu, um colégio alugou quatro ônibus. Em cada ônibus foram colocados 35 alunos. Além dos alunos, dez professores acompanham esses alunos na excursão. Quantas pessoas ao todo participaram da excursão? Então a primeira coisa que nós devemos fazer para resolver um problema é identificar quais os dados que nós vamos precisar para chegar ao resultado, que nesse caso é saber quantas pessoas participaram da excursão. Nós vamos então observar aqui que foram quatro ônibus, essa informação é importante, e que em cada ônibus, né, que a gente tem a segunda informação, foram colocados 35 alunos e ainda tinha dez professores acompanhando esses alunos. Então nós vamos trabalhar aqui com quatro parcelas de 35. 35, então nós vamos armar a nossa continha, 35 mais 35, mais 35, mais 35, quatro ônibus com 35 alunos, mais dez professores. Então nós passamos o traço, colocamos o sinal de mais, que como você sabe é a cruzinha, e agora nós vamos efetuar essa adição. Então nós temos aqui 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais zero, eu continuo com 20. Então eu não posso colocar o 20 todo, porque aqui eu tenho, no numeral 20 eu tenho a unidade e a dezena, eu coloco a unidade, que nesse caso é zero, e levo o 2, que é a dezena. Então agora eu tenho aqui 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, eu vou ter 11, 11 mais 3, 14, e 14 mais 1, 15. Logo, o meu resultado é 150. 150 aqui equivale a quantas pessoas participaram ao todo da excursão. A nossa opção correta dessa maneira é a letra de 150 pessoas. Observem vocês que o primeiro passo na resolução de um problema é localizar as informações que nós precisaremos para desenvolver a operação matemática, que nesse caso aqui é a adição, que é a operação que nós estamos trabalhando, ok? O segundo passo, localizamos a informação, após localizar a informação, nós vamos operar, nós vamos realizar a continha, que nesse caso aqui é a adição, e assim nós chegamos ao resultado final. Vamos para mais um exemplo então. Aqui nós temos o seguinte problema, e aqui é acompanhado de uma informação. A poliomielite, popularmente conhecida como paralisia infantil, é uma doença que em sua forma grave causa a atrofia dos músculos atingidos. Albert Sabin, que é um médico, dedicou muitos anos de sua vida no estudo da poliomielite. Em 1959, ele conseguiu chegar a uma vacina eficiente contra o vírus causador da doença, a vacina da gotinha, que a gente conhece muito bem, e aí por conta da doença, que ele estudou muito bem, que ele desenvolveu a vacina contra essa doença, é importante a vacinação. A gente já sabe da importância que a vacinação tem, principalmente quando nós somos crianças, quando nós estamos nessa fase, porque é através da vacina que nós prevenimos uma série de doenças que elas não vão acontecer em função da vacinação. Então, aqui foi dada essa informação extremamente importante, e agora nós vamos para o problema. Então, o governo, ele organiza, né, todos os anos, campanhas de vacinação contra a paralisia infantil. E aí, numa dessas campanhas, em um determinado município, foram vacinados 11.296 crianças da zona urbana, aquelas que moram na cidade, e 1.649 crianças da zona rural. Ao todo, né, quantas mil crianças foram vacinadas nesse município? Então, aqui nós vamos precisar da adição para resolver esse problema, tá? Claro que nós precisamos juntar duas quantidades, e para isso nós vamos localizar que quantidades são essas. Eu tenho 11.296 crianças da zona urbana, mais 1.649 crianças da zona rural. Eu vou pegar as duas parcelas e armar a continha. Eu vou usar o algoritmo da adição para descobrir o resultado que está sendo solicitado nesse problema, que é a quantidade de crianças que foi vacinada ao todo no município. Então, nós vamos pegar aqui 11.296, e nós vamos somar com 1.649. Então, lembrando que na hora de armar essa conta, nós vamos começar da direita para a esquerda, a distribuição dos algarismos, e assim nós preservamos a unidade com a unidade, a dezena com a dezena, e assim por diante. Então, 1.649, né? Vou pegar aqui o 9 na unidade, o 4 na dezena, o 6 na centena, e o 1 na unidade de milhar. Vou passar um traço, indicar aqui qual operação é essa, que nesse caso é a adição, e agora sim eu consigo resolver tranquilamente esse problema. Eu somo 11.296 mais 1.649, começando mais uma vez da unidade, e assim a gente preserva, a gente consegue chegar ao resultado final de maneira efetiva, de maneira correta. Vamos lá, então. 6 mais 9, 15. Eu não posso colocar o 15, né? Então, vou colocar a unidade e levo a dezena para a casa das dezenas. Então, vai ficar 9 mais 1, 10. 10 mais 4, 14. Coloco 4 e vai 1. Então, eu prossigo aqui, né? O 1 que foi mais o 2, 3. 6 mais 3, 9. 1 mais 1, 2. E esse 1 que não tem ninguém aqui que está sozinho, eu simplesmente baixo ele. Então, assim eu encontrei o meu resultado. Se eu somo 11.296 mais 1.649, eu vou obter como resultado 12.945. Nesse caso, esse valor é a quantidade de crianças que foi vacinada no município. Se eu junto, se eu somo as crianças da zona rural com as crianças da zona urbana. Vocês perceberam como é fácil identificar os dados que nós vamos trabalhar e também fazer, armar a continha, fazer o algoritmo para poder resolver com facilidade. Basta a gente ter calma, localizar as informações, entender, ler bem o problema para que a gente consiga identificar qual é a operação e localizar os dados que vão ser necessários para a resolução, tá bom? Para realizar o cálculo. Então, para não ficar nenhuma dúvida, vamos para mais um problema. A loja Tempos Modernos tem um estoque de 1.758 camisetas e comprou mais 1.500 camisetas. Quantas camisetas a loja tem agora no total? Então, mais uma vez, nós pegamos esse problema, o enunciado desse problema, e nós vamos localizar os dados para poder trabalhar com eles, né? Então, aqui nós temos 1.758 camisetas já nessa loja. Fizeram mais uma compra e adquiriram mais 1.500 camisetas. Ao total, juntando as que já tinha com aquelas que foram compradas, né? Então, quantas camisetas agora tem nessa loja? Vamos pegar os dois dados que nós já localizamos e vamos montar, vamos armar a continha. Vou pegar, então, aqui 1.758 e vou distribuir aqui, né? Vou armar a conta preservando a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Passo o traço para mostrar que há uma separação entre as parcelas e o total e indico que operação é essa. Nesse caso, uma adição. Então, vou efetuar agora, normalmente, a operação de adição, começando sempre da direita para a esquerda e isso eu faço para preservar as ordens, né? Unidade com unidade, dezena com dezena e assim por diante. Então, eu tenho 8 mais 0 é 8, 5 mais 0 é 5, 7 mais 5 é 12, então eu não posso colocar o 12 todo aqui, eu coloco o primeiro e levo o segundo para a próxima ordem. E aqui eu tenho 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Logo, o nosso resultado é 3.258, é o total de camisetas que agora tem na loja. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre problemas envolvendo a adição. Eu espero que tenha conseguido ajudar você a entender de maneira mais fácil como chegar ao resultado de um problema envolvendo a adição. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!